São Paulo, dia 11 de outubro de 2018, a gente acaminhou da BGS, adivinha o que acontece? Uma febra do carro da pau, o trambulador do boleto, e aí o que a gente tem que fazer? Já atrasado para a BGS, tem que seguir para a BGS agora de ônibus, é, só do castigo para a cor, né, pouco, né, não, Bruno, se puder, acabou, ok? Se puder mesmo, pronto, acabou, mas a gente está chegando lá, né, vamos ver como é que vai ficar os vídeos no canal, tem que ficar bom, esse sacrifício tem que ser compensado, então vamos lá, né, até o próximo contato. Parte 2, a do relatório, vai segurando onde a gente está, ó, tá longe pra caralho da BGS, então vamos esperar os próximos capítulos da novela aí para ver o que vai acontecer. Agora você vai esperar pegar outro ônibus e ir andando igual um jumento para lá, né? Ô, meu pai do céu, vai o brasileiro, viu? Ô, brasileiro, desconectando a parte 2. Terceira parte do relato, parte 3 da Odisseia, depois da quebra da nave, agora a gente está aqui na segunda função, chegando no evento quase, são 3 e meia da tarde, ou seja, a gente está atrasado pra caralho, que a gente está atrasado no evento, quebra uma hora, mas de qualquer forma a gente está chegando lá, né? Vamos esperar a última parte do contato. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, estamos chegando aqui na BGS, aqui, ó, logo do ladinho, aqui, ó, a Expo Center Norte, a Rirepo, essa avenida do caralho, que agora a gente vai tentar atravessar pra chegar lá, então cheguemos, chegueu, ó, é chegueu, ó, é pra glorificar de pé, né? Então, nem sei se você viu o vídeo aí no canal, não sei nem se a gente vai lançar primeiro, vai demorar pra lançar? Não, a gente lança depois. A gente lança depois? Então, a gente fica de olho aí no vídeo da BGS, vamos ver se compensou essa merda toda que aconteceu aqui, né? Hoje a gente está vestido de pastor, ó, dá uma ligada? Todo mundo, full glória a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, mas vamos lá concluir essa pegada de hoje. E tem hoje, dia 11 e dia 13, a gente vem também, você vai ver aí no canal, entendeu? Se você não se inscreveu, ah, porra, se você não se inscreveu, já se inscreve, deixa esse like nesse vídeo e nos vídeos da BGS, e se não deu no BGS do ano passado, dá nesse também, acabou, beleza? Pra dia acabou, acabou, porra? Acabou, acabou! Chegamos, pelo menos a gente não vai pagar estacionamento no mecânico, né? Pensa por esse lado bom. Só vai pagar o conserto do carro. Só o conserto do carro. Oi, diário de bola do final, que horas são, pô? São 8 horas da noite. 8 horas da noite. Missão cumprida, chegamos bem, vivos, estamos indo embora cansados, com dor na perna, nas costas, mas vai ter conteúdo bom pra caralho. Vai ter conteúdo bom pra caralho. Então espera. Que entrevista assim, ó, já em repente? O screener, o Darkless, com o Zang, com a Copa Fritas, com a nossa Copa Andorra. Um cosplay lá, de Assassin's Creed, do ano passado. É, tem dois, três vídeos que ele aparece aí, então tava na hora de fazer o cara aparecer, E, porra, já acabou, né? O dia de dia já acabou. Até sábado, galera, que tem mais coisa. Vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.